E aí galera, beleza? Viu no canal e bom galera, hoje eu estou aqui para vocês para mais um vídeo, o segundo episódio da nossa série Vida Real e bom galera, eu peço para vocês, mano, deixar o like, mano, porque o like, fé, é muito importante, mano, e tem muita gente assistindo aí e não tá deixando o like, mano, mano, o YouTube entende, mano, que se você não deixar o like, ele não vai ter mais notificado quando eu soltar vídeo, então mano, quando eu soltar a vida do crime, vida real, mod de polícia, mano, o YouTube não vai notificar você, mano, então é importante que você ative o sininho, mano, e sempre dê like nos vídeos, mano, e por que, mano, o YouTube sempre vai notificar, mano, e assiste esse vídeo até o final porque ficou muito top, mano, chegou umas horas da noite ali, não enxergava nada na rua, a moto queimou a luz, o bagulho ficou louco, mano, então brota no like aí, uma meta aí de 100 likes, eu sei que vocês conseguem, bora bater aí essa meta, tamo junto, mano, vamos ver. Caramba, mano, amanheceu o dia agora, mano, tá ligado, e é o seguinte, vamos pegar e vamos aí, mano, tô na casa do meu tio aqui, e ele pediu pra mim comprar uns negócios que tá faltando ali, umas roupas e louça, tá ligado, e é o seguinte, deixa eu falar, hoje nós não vamos com a Falqueira não, nós vamos com uma outra moto especial, deixa eu chegar aqui atrás pra nós pegar ela, é a moto do meu tio, ó, ele saiu com a Falca hoje de manhã, ó, tem que ter os traços na grama ali por onde ele saiu, e tá ali a motinha dele, mano, Vamos pegar a motinha, põe pra fora, hein, pra nós dar aquele grau na motinha, vamos ligar, né, vamos botar pra fora. Aí, se liga na motinha dele, mano, cara, mano, ele é top, né, mano, a motinha dele é top, mano, ele pediu pra mim colar numa lojinha, mano, que tem logo mais ali pra frente, ali numa outra cidade, dá em 5km daqui, E vamos pegar e vamos ir lá pra ele, mano, pra depois ele não ficar falando merda, velho. E a motinha tá depenada, mano. Nossa, essa BMW, mano, sonho de consumo, mano. O tio parou pra nós, vamos. E a motinha tá andando bem, mano, ele mexeu no motor, tudo, tá top, mano, a motinha, velho. Tá zica, que nem diz os caras, né, mano. Tá topzera, ó. Eita. Cê é louco, mano. Vamos mais de boa, mano, vamos sossegado, e hoje eu vou ter que ir lá fazer os exames, mano, pra ver se eu entro no serviço, pá. Porque tá foda sem dinheiro, mano. A Falco também tava na reserva, então ele já pegou e foi trabalhar e falou o quê, mano? Eu já vou pegar e já vou abastecer a moto, mano. Falei, tranquilo, né, mano. Ele falou que era pra eu me pegar a moto dele que tinha combustível, eu fui lá, peguei, pra ir comprar os bagulho que ele pediu, mano. Tô com a mochila aqui nas costas, sossegado. Nossa, aquele corte é brabo no túnel, mano. Vamos sossegado, hein, mano, porque eu tenho medo dessa BR aqui, mano. Os caras são muito loucos, mano. Já vamos pegar e vamos vir aqui pelo cantinho, mano, andando de boaça. Já vamos pegar aqui, nós vamos ter que entrar aqui, mano. É uma lojinha logo aqui na frente, mano. Bem de boa mesmo. A motinha dele tá top, mano. E o grau, mano, será que demos com a motinha dele ou nem? Melhor nem tentar, né? Porque senão vai que dá ruim pro nosso lado, mano. Parar aqui no stop. Vambora. Vambora que tá tudo nosso. Vou puxar aqui, ó. Deixa eu ver. Que é isso, mano? Tamo mandando, velho. Vou chegar aqui, ó. Vem de boa. Mano. Eu não sei qual que é a loja que ele falou, velho. Tem aquela ali e tem essa daqui, mano. Vamos deixar a moto aqui. Vamos deixar a motoca dele parar daqui. Nossa, mano. A moto dele tá muito top também, mano. Cê é louco, mano. Vamos ali comprar umas roupas que ele falou, mano. Bem sossegado. E depois é nóis, né, mano. Parti embora e parti lá fazer os exames, mano. Vamos ali. Vamos ali comprar. Ele pediu pra mim comprar também pra ele uns negócios, um tênis e tal, porque ele viu o site, mano. Ah, tem um carinha lá, mano. Deve tá se arrumando. Deixa eu pegar e vou escolher as roupas aqui. Bem sossegado. Vamos pegar e vamos nessa, velho. Já comprei as roupas que ele pediu. Vamos pegar a motoca dele aqui. Vou parar ali naquele bagulhinho e comprar um refri pra mim comer, que sobrou aí uns trocos que ele me deu. Esperar esse carro passar. Eu tenho que ficar esperto com a polícia, mano. Eu tô facilitando muito, dando sem carteira, mano. Eu tô fazendo muita loucura, mano. Vamos pegar e vamos parar aqui e comprar um refri, mano. Vamos lá. Deixa eu descer da moto e comprar um refri. Será que é o dono aquele que tá sentado lá, mano? Não sei não, hein, mano. Tem um Doritos aqui, pá. Aí, será que comprei um refri ou uma breja, mano? Refri ou uma breja, mano? Vamos pegar uma coca mesmo. Deixa eu pegar aqui. Vamos ali pagar. Aí, esse aqui é aquele que só libera a porta se tu deixar o dinheiro ali, né? Deixa eu pôr o dinheiro aqui. Fechou, mano. Vambora. Pegar e tomar essa coquinha a hora que eu chegar em casa. Põe na geladeira, porque até eu chegar em casa vai estar frio, né? Vou ter que ir lá fazer o exame, mano. Vamos acelerar a bichinha, mano. Bora. Vamos cortar por aqui, ó. Que nós somos desse, mano. Mas é vida louca, hein, mano. Aí chega cortando nas curvas mesmo, mano. Eita, mano. Segura, mano. Segura porque a motinha tá aqui. Tá, hein, mano. Aí, cheguei na BR. Tem que tomar cuidado pra atravessar aqui, mano. Pô, passei. Olhou pro outro lado e já era, mano. E o grau? O grau nem sobe, mano. Aqui agora sobe, hein. Será que não vai subir, mano? Eita, mano. Olhando pra trás ainda, mano. Porque nós é vida louca, mano. Vamos acelerar a motoca dele aqui. E partiu, mano. Que nós temos que chegar lá ainda fazer o exame. Vou chegar e vou deixar as coisas ali na casa dele. Nossa, a motinha dele tá andando muito, mano. Eita, eita, mano. Caramba, velho. Bati no... Caramba, mano. Bati no retrovisor do cara, mano. Quase fui pro chão, mano. Olha aí, ó. Querei andar em alta velocidade e dá nisso, mano. Deixa eu andar mais pro lado de cá, mano. O Rico, eu tô atrasado, mano. Tem que acelerar, velho. Não vai ter jeito não, mano. Esses caras que entram fazendo isso me dão uma raiva, mano. Muitosão, eu tô mais com pressa do que você, mano. Vou pegar e vamos deixar as coisas ali. Ah, ali dentro, ali. E daí partiu lá fazer o bagulho, mano. Era pra mim ir mais de tarde que eles estavam cheios de serviço. Então eu peguei... Não, tranquilo. Fiquei assistindo ali o Netflix ali na TV dele. Tomei um banho, pá. E agora é só partir pra lá. Pegar e fazer o exame. Pra ficar tudo sossegado pra nós. Eu vou de boa aqui. Vou sossegado. Vou tentar puxar um grau, hein, mano. Ó. Olhando pra trás. O que é isso, mano? Muita habilidade no grau, velho. Eu tenho que voltar lá pra minha cidade. Porque o negócio tá crítico lá, mano. Chegar aqui na empresa. Acho que dá pra mim entrar por aqui, né? É, se o portão tá aberto, dá. Dá pra mim entrar e deixar estacionada a motoca aqui, velho. Boa, partiu lá, mano. Tomara que eu dê tudo certo nesse exame. Porque nós temos que passar pra começar a trabalhar, velho. Que se não, vai dar ruim. Se não, vai dar ruim. Vamos embora ali fazer o exame, mano. Eu passei. Amanhã já começa. Mano, não tem o meu o que falar, velho. Eu consegui passar. Deu tudo certo nos exames. Nada de errado. E o seguinte. O cara ali falou que amanhã eu já começo. Então, é pra mim... Vim... Caminhar a moto. Então, eu já falei pro meu tio que eu vou precisar da falca amanhã. Ele falou que tava tudo bem. Que ele ia... Ficar sossegado. É o seguinte. Agora, eu vou colar lá pra cidade grande. Na casa da minha mãe. Pra ficar tudo mech, mano. Falar pra ela aí que deu tudo certo aí. Com o serviço. E ficar sossegado, mano. Vambora descolar pra lá. E vamos acelerar, né, velho. Porque aqui com nós não tem erro, não, mano. Nossa senhora, mano. Tá muito escuro, mano. Tá de noite, velho. Esse bagulho do sol ainda me atrapalha. Eu quase não consigo ver os carros. Que é isso, mano. Precisa comprar um óculos, hein, mano. Tá, mano. Isso aqui é perigoso, hein, mano. Isso aqui é perigoso que eu tô fazendo, hein. Vamos de boa. Tá, nossa senhora, mano. Tô muito feliz que deu tudo certo aí. E amanhã é só começar a trabalhar. Olha. Olha isso que me dá raiva, ó. O cara fica fechando o corredor, mano. Vamos acelerar, né, mano. Nossa, eu não tô vendo nada, mano. O que é isso, mano? Tá muito escuro, mano. Essa moto aqui também tá... Nossa, mano. Queimou a luz da moto, mano. Não, mano. Faz isso comigo não, Matinho. Faz isso comigo não. Queimou. Fodeu. Acelerar, mano. Vambora. Boa, aqui é iluminado. Vambora. Vamos acelerar. Eu vou entrar aqui, ó. Eu vou entrar aqui por quê, mano? Cortar a polícia rodoviária. Nossa, mano. Vou ter que parar e abastecer, velho. Vamos parar e abastecer aqui pra ficar tudo mech. Aqui mesmo. Vou parar aqui. Esperar o frentista vir abastecer. Enquanto isso, eu vou comprar um bagulho ali. Pra mim, mano. Vambora. Comprar o bagulho e partir pra cidade de grana. Comprar o bagulho ali. Comprar o bagulho ali. Comprar o bagulho ali. Comprar o bagulho ali. Obrigado.